Olá, eu sou o Mário Jorge, fui jogador do Sport Lisboa-Benfica na época de 92-93, oriundo do Estúdio Praia, onde fui contratado pelo Mr. Erikson, o qual depois não tive o privilégio de trabalhar porque ele saiu do clube. No entanto, ele acompanhou o clube numa digressão aos Estados Unidos, São José da Califórnia, onde fizemos o jogo e fui considerado o melhor jogador do Benfica. E isso, sendo jovem e à procura de um lugar ao sol, na altura, e vestir esta camisola, o peso que ela representa foi realmente algo dignificante e que me honrou muito. Tenho aqui o troféu que o comprova. Depois, recordo um outro momento, também ele importante, numa homenagem ao grande Eusébio, em que jogamos no Velho Estadio da Luz, com cento e tal mil pessoas, entrei na segunda parte com jovens como Rui Costa, Paulo Sousa, João Vieira Pinto, Kenny, tudo a despontânea altura, Mostovói, num plantel recheado de grande qualidade, com Vitor Paneira, Isaías, Iurno, Kukov, Pacheco, Palfute, Fernando Mendes, Jé Carlos, Moza, Rélda, Neno, Silvino, uma série deles, tantos e tantos craques, todos internacionais, eu, inclusive, era internacional sobre 21, e realmente foi algo que me deixou muito feliz, porque chegar ao Benfica, tão jovem como eu cheguei, e representar o clube, é o ponto mais alto daquilo que nós podemos inspirar enquanto jogadores. e eu tive o privilégio de ter conseguido, sinto-me honroso por ter pertencido a este enorme clube, um dos melhores clubes do mundo, e realmente o convívio com estas estrelas todas, foi algo que me marcou muito, foi um prazer ter representado este clube.